Porque quando o Botafogo perdeu do Flamengo no Newton Santos, há três, quatro rodadas atrás, eu estava no troca de passes, ao vivo depois do jogo, e fui pego de surpresa com toda a coletiva do Bruno Lage, entregando o cargo, deixando o cargo à disposição da diretoria e do presidente do Botafogo, do Textor, que hoje é um investidor do Botafogo. E me surpreendeu demais a coletiva e da maneira como o Bruno Lage entregou o cargo naquela situação e logo depois foi contornado isso e o Bruno Lage continuou à frente do Botafogo. E naquele momento eu me posicionei dizendo que eu aceitaria esse cargo do Botafogo e trocaria naquele momento. Hoje, depois de mais três jogos, dois jogos fora de casa, duas derrotas, e diante de um time na zona do rebaixamento do Goiás, e daqui a pouco eu falo do Goiás empatando em casa, eu acho que o Mazuco, o Textor, tem que tomar uma atitude. O Botafogo está deixando escorrer pelos dedos o campeonato.